Oi, oi, oi. Bom dia, paizinho. Vamos. Olha, deixei um cafezinho aí gostoso pra você. Eu tô indo que eu já tô atrasado. Tá. Bom dia pra você, filha. Tchau, querida. Alô? Alô? Jorge? Quem é que tá falando? Jorge, é Rosana. Quem? É Rosana. Rosana? É, meu bem, sou eu mesma. O telefone tá péssimo, fala mais alto. Eu tô ligando pra dizer que tá tudo bem, que eu tô com os amigos. A ligação está péssima. Não tô ouvindo quase nada. Me diz aonde você está. Fora do Rio? Fala mais alto. Simone, me diz onde você está, que eu vou te buscar imediatamente. Não! Não precisa vir me buscar, não. Tá tudo bem. Quer dizer... A minha cabeça não tá muito legal, Jorge. Eu tô precisando ficar sozinha. Eu tô me sentindo muito cansada. Cansada de tudo. Alô? Olha, tá todo mundo preocupadíssimo com você. Eu sei, meu amor, mas não tem necessidade. Olha, se eu tiver coragem, eu... Eu escrevo uma carta pro Cris. Eu volto a te ligar. Tchau! Alô? Simone? Simone? Mais essa agora. Ô, Esther. Quer um café, pai? Quero sim, filha. Como é que você tá passando? Tô bem. Só vou ficar tranquila, depois tu contar umas coisas pro Zé. Que coisa? Larga a mão de dizer besteira, menina. Sobre minha vida, Zé. Sobre meu passado. Pai, eu não acho justo, pai. Eu pensei bem e eu acho que o Zé tem que saber. Mas peraí, peraí. Saber o quê? Cala essa boca, Jorge! Não, pai! Pai, você não pode ficar sofrendo, se sacrificando. Eu não consigo ser feliz, às suas custas, pai. Droga! O que que tá acontecendo aqui? Eu acho melhor tu te preparar, Zé. Fernanda não voltou mais. Ela me deixou aqui pra morrer. Ai, meu Deus. Cris. Cris, eu tô precisando tanto da tua ajuda. Cris. 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 Cris.